Mais caminhos pra seguir Eu não sei por onde ir Todos três são muito belos Mas só um me traz o devido Se eu errar agora Como é que eu posso voltar? Eu já errei tantas vezes Agora não posso mais voltar O caminho é muito velho O outro me canta assim Esse aqui me traz ao presente Mas não consigo desistir Oba, me dá uma resposta O que eu não posso ouvir? Como é que pode uma palavra Saia da onda Saia de ti No caminho tem uma papola No outro tem uma folha No outro tem uma folha Nesse aqui não consigo enxergar O animal mais íntimo O escorpião e o seu ferrão O ferrão do escorpião O ferrão do escorpião Não há nada a temer Não há nada a temer Não sinto dor Não sinto dor Com você só sinto prazer E aí O ferrão do escorpião 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 Me prender com pregos Até parece que a minha casa é o inferno A nuvem negra já chegou Você diz que vai passar Mas quer que eu fracasse Pra provar que tem certo Apesar de você ter tesão pela vida O perigo te espreita A cada esquina Adiar o prazer Eu não faço menina Mas estou com você No rosto da vida Tchurururá Tchururá 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 Uh! 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 Às vezes me sinto uma planta Me nutrindo de coisas estranhas Enquanto você trabalha e torne de dia Você quer que eu mude agora Me desfraza as religiosas Mas não brigue e conte tudo para a polícia Apesar de você ter tesão pela vida O perigo te espreita O perigo te espreita Na cada esquina Apesar de você ter tesão pela vida Adiar o prazer Eu não faço menina Mas estou com você Mas estou com você pelo resto da vida Mas estou com você pelo resto da vida O perigo te espreita Apesar de você terás O perigo te espreita O perigo te espreita O perigo te espreita O perigo te espreita A CIDADE NO BRASIL Eu sou uma bala perdida Atendi, atendi, atendi meu coração Oh 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 Ah da Vagda Ah da Vagda Ah da Vagda Ah da Vagda Eu sou uma mala perdida Perdida Eu sou uma mala perdida Perdida Antes de, antes de, antes de meu coração Ah, da batam Ela disse que eu sou um ferro quente Ela disse que eu sou um ferro quente Ela disse que eu sou um ferro quente Crocodilo Dunil Sua boca Meu manilo Que afaga os crocodilos Seja meu crocodilo Serei teu mundo Seja meu crocodilo Crocodilo Dunil Sua boca Meu manilo Que afaga os crocodilos Seja meu crocodilo 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 Se inscreva no canal. 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 Quem é que precisa... De um retrato... De família... Quem é que precisa... De uma fórmula precisa... De uma fórmula precisa... De uma fórmula precisa... Mãe... Eu sei... Eu mentir... O mundo ria... E ele... E ele... E ele... E ele... Que um dia... Que um dia... Ele... A ela... Ele... Ele... E... 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 Há as vagas causadas por alguém que não é o eu Que não seja eu Que não seja eu 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 não quero ser Eu não quero ser Eu não quero ser Se eu quero ir não Eu não quero ser Eu não quero ser Eu não quero ser Se eu quero ir não Da primeira vez que você me viu Provavelmente você decidiu Se eu ia ser apenas hormigo Ou alguém mais intrusivo A minha postura influiu Mas tem coisas que estão além E se um dia bem tarde Eu acordo com uma ligação E ser você chorando Atrás de um homem amigo Pra deitar, chorar e contar Há as vagas causadas por alguém que não é o eu Que não seja eu Que não seja eu 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 não quero ser Eu não quero ser Eu não quero ser Se eu quero ir não Eu não quero ser Eu não quero ser Eu não quero ser Se eu quero ir não Meninha, eu estou tentando Estou fazendo os planos Mas já fazem muitos anos que eu não sei amar Ai, eu não sei amar Não, não, não sei amar Não, ai, eu não sei amar Não, ai, eu não sei amar Dirijo meu trás Pela feira-mar Eu pego muitos gringos Com dinheiro pra gastar Italianos Portugueses Espanhóis Todos querem o mesmo Quando estamos só Ei, gringo, eu vou te mostrar Uma garotinha Meninha, eu não sei amar Eu não sei amar Mas eu não sei amar Eu não sei amar Eu não sei amar Ei, tax driver Do you know a girl? Who's playing gangbang? Do you understand? Não compre, era gringo What's a gangbang? A gangbang é A gangbang é Muitos homens Em uma sartiga Em gringo Eu vou te mostrar Uma garotinha Bem novinha Ela faz Coisas legais Ou muito menos de trinta reais Eu te dirijo Pela praia que acima Com grana pra gastar Quem liga pra decência Dizem que eu coopero Com a gente do mal Kick-Boggen porque eu faço Futurismo sexual O mundo todo sabe que aqui Tem garotinhas pra se divertir Elas acham muito normal Fumam a pedra e fica legal Eu vou dirigir O meu tax Eu vou dirigir O meu tax Eu vou dirigir O meu tax Garota, você está pagando o preço Por um pouco de aventura e sua vida anula Quem imaginou, queriam me condenar Sua vida era tão normal Seu namorado tão igual Uma droga apesada realmente te faz falta Fale mais alto, enxugue suas lágrimas Aqui ninguém se incomode mais Troque por uma pedra O seu coração Fale mais alto, enxugue suas lágrimas Aqui ninguém se incomode mais Troque por uma pedra O seu coração São pra você, amiga, ninguém está em casa Acham graça do otário que você arrasta O seu sexo, a mil, já não tem mais graça Ninguém tem mais saco de procurar Suas veias finas podem inflamar Sua lama é muito chata O seu sexo, a mil, já não tem mais graça O seu sexo, a mil, já não tem mais graça O seu sexo, a mil, já não tem mais graça O seu coração Pra você, pra você Pra você Pra você O seu sexo, a mil, já não tem mais graça O seu sexo, a mil, já não tem mais graça O que é isso? Eu tô livre, mas não tô feliz Eu tô livre, mas não tô feliz Eu tô livre, mas realmente eu não tô feliz Eu tô livre, mas não tô feliz Eu tô livre, mas não tô feliz Eu tô livre, mas realmente eu não tô feliz Quebrei tudo na tua casa Só pra ter que não quebrar minha cara no chão Você me deu amor de verdade Eu retribuí com traição Eu menti porque julgava Que certas coisas eram inevitáveis Coisa de escorpião Na verdade Uma bobagem Aprender Amar só um ar Reconhecer Que eu não sou você Aprender Amar só um ar Reconhecer Que eu não sou você Reconhecer Aprender Avançar Reconhecer Reconhecer Que eu só vou ser Aprender Avançar O ar Reconhecer Que eu só vou ser Que eu só vou ser Que eu só vou ser Avançar 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 Aqui no sítio de avocadela Eu vejo a nuvem desaparecer Como essa música, como você Se inscreva no canal Já entendi Gata Um dia a gata da Andaluzia me deixou E foi pra aula de capoeira E eu fiz essa música Eu gosto de drama E também de terror Então me dê esse Oscar Eu não fujo da dor Eu faço meu drama E também meu terror Menina, preste atenção Eu vou escorrer da tua mão Menina, fique um pouco mais É só uma vez e nunca mais Sempre em movimento Não sabe o que quer Então fica comigo Sem deixar de ser quem é Menina, preste atenção Eu vou escorrer da tua mão Menina, fique um pouco mais Só sou uma vez e nunca mais Eu tropeço nas coisas Como Mr. Bean Minha tristeza te irrita Você viaja sem mim Eu tropeço nas coisas Eu tropeço nas coisas Menina, fique um pouco mais Talvez não nos beijamos Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se inscreva no canal 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 E aí